Como é que era a questão ideológica ali? Seu pai e seu irmão, eles faziam jornalismo, mas era... Todos de esquerda, graças a Deus. Todo mundo de esquerda, já nasceu num berço comunista. É, exato. Graças a Deus. Ah, Leão, a gente tá aceitando os convidados, Leão. Todo mundo da canhota, graças a Deus, olha. Não, e assim, meu pai, foi uma época duríssima. Então, quando meu irmão, na mesma época, foi preso, meu pai era perseguido toda hora, era engraçado, porque assim, quer dizer, engraçado. Hoje a gente conta como se fosse história. Mas assim, vinha, eles iam entrando, invadindo a casa, revistando tudo, e eu, no fundo, com a minha avó, queimando o livro. Que coisa triste. Jogando pro muro do vizinho e tal. Então, era uma coisa muito complicada. Você sabe que eu, com 64, eu tinha 10 anos, né? Então, eu ia pra escola e tinha um carro, uma C14, que eles usavam, sem chapa, claro. E os caras daquele tamanho, assim, com os braços pra fora. E eles iam rente, assim, na calçada. E eu ia indo com a malinha pra escola, pra pegar o ônibus. E a minha mãe falava assim, vai bem perto do muro. Não vai perto da calça, da guia. Então, eu ia bem assim no cantinho, ia assim, olhando com o rabo do olho. E eles me seguindo devagarinho. Aí, eu entrava no ônibus. Quando eu chegava lá no Jardim da Saúde, onde eu estudava, tinha um outro... Isso um pouco depois, já. Tinha um outro cara lá, uma outra C14, na porta, me esperando. Eu saía do colégio, eles me seguiam. Imagina, eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? Então, era assustador. Então, em 64 mesmo, quando deram o golpe e tal, começou essa perseguição terrível. Meu pai toda hora invadia a nossa casa, aquela coisa. Eu estava tão assustado, porque eu não entendia direito o que era aquilo. Então, eu ficava muito apavorado. Então, eu lembro que eu fiquei com diarreia, assim, de nervoso, de medo. E aí, fiquei uma semana sem a aula. Aí, quando eu cheguei no Caetano de Campos, que eu estudava, foi a coisa mais engraçada, porque eu cheguei a uma prova de matemática, o dia que eu cheguei. E eu olhei assim, eu falei assim, do que se trata? Entendeu? Eu olhava para a lousa, olhava para o papel, olhava para a lousa. Que são esses símbolos, né? Porque era uma matéria que tinha sido dada naqueles dias que eu faltei. E aí, eu cheguei para a professora, que era uma delicadeza. Eu nunca vou esquecer, dona aberta. Ela chamava. Aí, eu cheguei para ela e falei, olha, eu não sei nada. Eu faltei, porque eu estava doente. Ela fazia, matemática, eu não preciso estudar. Vai lá e faz. Que beleza. Aí, eu comecei a chorar, caí a lágrima da folha, o papel maço, né? Que a gente usava. E aí, entreguei. Aí, ela escreveu zero, em vermelho, assim, bem grande. E eu saí da classe chorando. Aí, tinha uma outra professora que dava aula de ir, porque era quarto ano, né? Então, já estavam treinando para o ginásio. Então, ela dava geografia e matemática. E a outra dava história e português. A dona Judite. E era uma outra cabeça, um outro jeito de... E aí, quando eu cheguei, eu estava chorando no corredor, ela me encontrou. O que foi? Eu fiquei. Aí, ela pegou minha cabeça, assim, encostou nela, assim, e falou, calma, vai dar tudo certo. Né? Tudo isso vai passar, não sei o que. Mas, por que você está nervoso? Por que você faltou? Aí, eu contei para ela. Aí, ela foi lá, foi falar com a diretora, não sei o que. No fim, acabaram dando uma outra prova para eu fazer e tal, mas através da direção. E essa, olha que loucura. E essa diretora, a dona Corinta Scioli, que era uma mulher, assim, ganhava prêmio todo ano, porque ela era considerada mãe do ano todo ano, porque ela tinha sete filhas, todas marias. Maria Amélia, Maria Rosa. Ela ganhava prêmio de mãe do ano, não pela qualidade, pela quantidade. Não, não, pela quantidade e pela qualidade, porque ela era diretora do Caetano de Campos, que tinha, acho que, mais de mil alunos na época, era considerada escola modelo de São Paulo. Era uma escola pública, mas que era escola modelo de ensino. E ela foi tirada com metralhadora de dentro da sala dela, com uma metralhadora na cabeça, porque ela fazia um ensino revolucionário, diferente, mais próximo dos alunos. Então, ela sabia o nome de cada um de nós, apesar de ter sete filhas. Então, isso que era incrível nela. Era uma mulher, assim, fantástica. A dona Corinta Scioli nunca saiu da minha cabeça, ela e a família toda, né, que eu conhecia muito. Mas era uma loucura, era uma época assustadora mesmo, né. Só quem viveu, você imagina, eu, era um menino de dez anos. Aí, eu saí do Caetano de Campos, fui para o Conde, onde o Heródoto estudou também, o Heródoto do Barbeiro e tal. E o Conde era um colégio também muito bom, só que ficava no Jardim da Saúde. E aí, então, eu tinha que ir no Jabaquara, onde eu morava, até a Praça da Árvore, depois pegar um outro ônibus, descer à Avenida Bosque e ir para o Conde, para chegar no Conde. E aí, então, essa C14 me seguia o tempo inteiro, até a porta do colégio, ficava me esperando, saía. Agora, você imagina, um garoto de dez, onze anos, com esse medo, né, porque era um medo constante, né. Minha mãe dizia assim, eles podem desaparecer com você, pelo amor de Deus, entra sempre perto do muro. Imagina a sensação. Então, quer dizer, é um horror tudo isso que eu estou contando, porque era uma época horrível e meu irmão um dia sumiu com a minha cunhada, ficaram presos. Aí, meu pai, que foi a primeira cabeça de esquerda, vamos dizer, da família, meu pai um dia foi lá no DOPS implorar que soltasse meu irmão, que descobriu que meu irmão estava lá. E ele dizia assim, eu que sou comunista, eu que dei os livros para meus filhos lerem. E isso aqui e tal, e aí, foi uma coisa terrível, assim, foi, eles não chegaram a ser torturados, eram torturados, assim, psicologicamente, não fisicamente, mas foi uma coisa, nossa senhora, era uma época que Deus, você não podia andar na rua, por exemplo, se as pessoas se encontrassem numa esquina e com o batista, uma dona de casa, encontrasse a outra, vinha do supermercado, vinha um guarda, batia assim com o cacetete, dizia assim, circulando, circulando, você não podia parar. Quer dizer, é que as pessoas não falam disso. Meu pai fala muito dessa época também, porque meu pai, ele tem mais ou menos a sua idade, então ele cresceu também nessa época, e ele conta dessas coisas, ele fala, eu não entendo como pessoas que não viveram esse período defendem dizendo que naquela época era bom. Poxa, pergunta pra mim que vivia aquela época, se era bom. Ah, teve uma amiga da minha irmã, que tinha dois irmãos, um deles era professor da USP, aí ele se despediu da mãe, deu um beijo na mãe, virou a esquina, desapareceu, nunca mais foi encontrado. Então você imagina o que era pra uma mãe, quer dizer, o filho beijou, vai com Deus, meu filho, ele virou a esquina e desapareceu no mundo. Parece, depois de muitos anos, acho que até a mãe já tinha morrido, se descobriu que ele foi morto no Chile e tal, mas era uma época, Deus me disse.